Ai! Ai, Popó! Você bateu fora demais, Popó! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, que delícia! Aaaaaaah! Tudo bem com vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, não tá entendendo nada, meu nome é Luizinho, muito prazer! Porque, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Quem não tá entendendo nada, eu tô tudo arregaçado, com o nariz roi-roxo. Ontem foi a grande luta, a luta do século. A Celino Popó de Freitas contra o Whindersson Nunes. Foi um lutaço, foi algo bacana. Eu confesso que eu gostei. Pro que a gente tava esperando, pra mim, foi o suficiente, entendeu? O Popó, véi, treta campeão, o cara duro, o cara que bate forte, o cara que tem um coice de um cavalo no braço, véi. E o Whindersson Nunes, um grande humorista, um dos maiores humoristas do Brasil, ontem se enfrentaram no ringue, numa luta de boxe, véi. Eu gostei, eu confesso pra vocês, o que... Eu, tipo assim, geralmente, eu tava esperando algo meio morno. Algo assim, que, tipo assim, ia ficasse naquela lá. Nada, foi, foi. O Whindersson Nunes aguentou pancada demais, véi. Popó, Popó teve uns momentos lá que o Popó foi pra nuro. Eu acredito que o Popó não usou... O Popó usou 20%, não, 20% nada. O Popó usou 10% do potencial dele. Porque quando o Popó ali subia dos 10% pra 15%, o Whindersson Nunes já sofria, véi. Já sofria. Só batendo, pum, lá na base da cintura, ali pegando o ringue, véi. Isso é sério. O Whindersson Nunes deve estar com os pinçãs até agora. Deve estar com bolsa de água quente, bolsa de gelo. Ele apoiou demais, mas o Whindersson Nunes foi duro. Ele foi pra cima, caminhou. E como eu falei que... Ontem eu gravei um vídeo falando sobre o Popó, falando sobre qual foi a intenção do Whindersson Nunes pra estar promovendo essa luta, pra estar desafiando o Popó, eu vou deixar o vídeo aqui pra que vocês possam dar uma conferida depois que nós reagimos à luta completa, véi. Eu vou reagir à luta completa. Mas eu vou reagir de uma maneira diferente. Eu não vou ficar parando o vídeo toda hora não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Nós vamos reagir direto e eu vou falando ali um pouco sobre a luta, entendeu? Vamos colocar o vídeo aqui pra gente entender melhor. Ai, Popó, você bateu muito forte. Vou tirar esse negócio aqui que tá incomodando meu nariz. Vou deixar só oi-hoi. Ai, ai. O vídeo é esse aqui, ó. Vamos reagir. Vamos fazer um react da luta. A entrada do Whindersson Nunes. Ó, o cabelinho dele ficou fino. Whindersson Nunes. Ele lançou o desafio. Ó, velho, eu gosto do Whindersson Nunes, velho. Eu gosto. O cara que veio de baixo, velho. O cara é humilde. É como o Popó mesmo, velho. O cara sem sentido de ninguém. O cara foi lá e venceu na vida. Se propôs a fazer pra esse desafio, né, mano. Bom ou bem, um papo começou lá atrás, há um tempão, e ele acabou encarando com muita responsabilidade essa história de fazer uma grande luta de boxe, né? Mergulhou de cabeça na história do boxe, na história dos esportes de combate. O Whindersson Nunes. Rio, e é legal. Também vi a entrevista dele. Ele é o terceiro, aí o nome do Popó. Ele é o terceiro do nome do Popó. Cabelo ficou top. As cores do Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. Branco, deixa eu ver esse branco. Olha o Tino Lipa. Tino Lipa, fantasiado de Buff, é Buff, Bruce? Buff, Bruce? Isso, pau! Um dos grandes influenciadores, como você falou, do Brasil. Tem mais de 56 milhões de seguidores. É um cara que se apaixonou pela nobre arte. Viu a transformação dela na forma física, também no emocional. Ele que lidou com a depressão. Usou o boxe como uma das grandes válvulas de escape. Vem treinando aí com o Lucas Mineiro na capital da luta. Passou, como você falou, nesses três anos de 106 para 74,3 kg na pesagem. Então é muito bacana. A gente vê aí o Whindersson colocando o boxe nesse novo patamar de exibição. Ou o Tino Lipa também não fica pra trás, não, velho. Pra mim também é um dos grandes humoristas do Brasil. E do mundo de todos os tempos. Eu tô falando do cara que o Whindersson sabe da responsabilidade. Vem pra cá! A Celino Popó! Olha o Popó! Olha o evento ficou top, velho. Ficou igual os eventos de fora mesmo. A iluminação, o cenário ficou muito top, velho. E vem ele, olha lá. São os quatro cinturões do Popó. Saiu da aposentadoria, aceitou o desafio do Whindersson Nunes e vem pra coroar esta grande festa do FMS. A grande festa dos esportes de combate no Brasil. Aí, ó. Esse cara merece todo o respeito, velho. Todo o respeito. Ou, é tetra que campeão que fala? Mundial, velho. Não é pra qualquer ou não, filho. Não é pra qualquer ou não. O cara é monstro. O cara fez história. Aqui no Brasil, aqui, ó. Aqui no Brasil, ele não tem essa popularidade. As pessoas não dão o total reconhecimento que ele merece. É, ué. Se esse cara fosse americano, esse cara tava milionário. Milionário. Porque lá eles... Eles dão valor. Eles respeitam os ex-atletas. Pois é, ó. Com certeza. Ninguém espera, mas... O Whindersson se preparou muito. Encarou com muita seriedade, né? Esse desafio. Mas, é lógico que o Popó é o nosso campeão. Nosso tetracampeão mundial. Pô, falaram que a luta ia ser... Falaram que a luta ia ser sete horas. Essa luta foi acontecer quase uma hora da manhã, velho. É, ué. É, ué. Mas eu até entendo, velho. Eu até entendo. Esperaram acabar o Big Brother lá pra não ter competição, entendeu? De audiência. Ó, luta 0-0. Vitórias 43. É, o card. Tô sempre pra olhar pelo card. Bora pra pancada. Bora pra pancadaria. Bora pra pancadaria. Pessoal, já se inscreve no nosso canal aí. Deixa aquele like gostosinho. Compartilha os nossos vídeos, hein? Precisamos crescer aqui no YouTube. Eu conto com vocês, hein? Conto com vocês. O Esquiva Falcão também lutou, velho. O Esquiva Falcão lutou com o Yuri, ex-BBB. Os caras têm um fôlego, velho. É difícil lutar com esses caras. Ele é de Pão Jesus, do Piauí. Equipe capital da luta. Esses são os seus coros. Corner vermelho. Acelino Popofreitas, 46 anos. Peso 74,800. Salvador na Bahia. A equipe dele é a Popomo de Pedra. 41 vitórias. E duas derrotas. 41 vitórias, velho. Duas derrotas. Bora, pessoal. Bora pra luta. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Ai, meu pai. É... 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 Cara, ele tá parecendo que é japonês do UFC, velho. Bora pro combate. Tá mesmo, velho. A produção do evento tá top, velho. Ficou muito top. Ligada com a gente em todo o Brasil. Curtindo, participando. A hashtag boxe no combate. São oito rounds. De dois minutos programados. E vale nocauto. Tá no contrato. Vamos ver o comportamento do Whindersson. Popó já vai soltando os dois, três jabs ali. Pra já ir marcando. Já ir mostrando que é que manda. Jogou o direto de direito, Popó. Mais um jabsinho. Até agora o Whindersson nada. Tentou cruzar ali a direita o Whindersson. Popó vai batendo. O Whindersson joga um direto de direita. Popó joga mais dois jabs. Três. Ó, Popó. Popó tá sério, velho. Jogando os jabs, acertando bem o rosto do Whindersson. Ó, que isso. Calma, Popó. Ó. Que isso. Jogou o jabs direto. Gancho ali de cintura. É... Eu não sei não, Whindersson. Vamos ver até quando. Não vai isso aí. Mais um jabsinho. Já tá marcado ali o rosto do Whindersson. Popó não veio pra brincadeira, não. Joga mais um jabs de esquerda, Popó. Outro. O Whindersson jogou o jabs também, achou nada. Direto de direita. Popó tentou fazer esquiva. Oh, oh, oh. E o Whindersson não está vendo? De novo, direto de direita. Que ficou na guarda do Whindersson. Toca ali de cintura do Whindersson. Whindersson, responde com a canhota. Popó deu um passo atrás, saindo do raio de ação. Outra vez. Um, dois. Jab direto. Só de jabs, foram vários. Cruzou a direita ali o Popó. Mais um jabzinho. Ficou na guarda do Whindersson. Joga um jabs de esquerda. Whindersson Nunes não achou nada até agora. O cara é rápido. 46 anos, se eu não me engano. O Whindersson também conectou o direto de direito o Whindersson Nunes. Joga mais um jabsinho de esquerda. Cruza. A esquerda jogou o direto de direito o Popó. Whindersson se movimentando. Entra com um gancho na linha de cintura do Popó. O Whindersson leva o gancho. O uppercut sentiu o Whindersson. Jabi direto. Direto na guarda do Whindersson. Fim do primeiro round. É, velho. Popó 46 anos. O Popó tá batendo muito ainda. Fim. É, o Popó não refrescou, não. Refrescou, não. Não refrescou no que sentido. Bateu. Botou um pouquinho de potência. Porque se o Popó quisesse ali, velho, ele tinha nocauteado pelo round, entendeu? Mas ali, aí não ia ficar bom o evento, né, velho. Nocautear o cara pelo round também, não, né? Bora o Whindersson, bora, bora o Whindersson, bora. Ó, ó, que isso? Balançou a cabeça. Ó, velho, mesmo batendo a defesa, velho, é difícil, velho, é difícil. O Popó tem a mão pesada. O Whindersson joga o jab, não achou nada. Outra vez, e o Popó sempre respondendo com esse cruzado. É o cruzado no pé da orelha e o gancho de cintura. Agora cruzou a direita aqui em cima ali o Popó. O Whindersson fechadinho. Vai aguentando a pressão até agora o Whindersson. Joga o jab e não acha nada de novo. Aí o jabzinho de esquerda do Popó. Vai entrar. O Popó coloca tudo, né? Vai entrando tudo. Aí no rosto do Whindersson. O jab direto de novo do Popó. E a esquiva do Popó tá em dia, velho. Tá em dia. Dá pra ver que a esquiva do cara tá em dia. O jab direto se fecha. Popó trabalha dois jabs e o upper canto. Os jabs entraram, o upper passam no vazio. Cruzou. Ali a direita o Popó. O Whindersson responde. Dois golpes conectados agora pelo Whindersson. É isso aí. O Whindersson pelo menos tá seguindo a orientação do Cone. Tá mexendo a cabeça. O que é o mais importante. Pra tentar sobreviver a mais um round aí o Whindersson no unir. Calção branco. Luvas vermelhas do Whindersson. Popó jogando o jab direto de novo. Olha os jabs de esquerda pra marcar. Nossa, se pega, velho. Se pega a queda ali, mano. É nocaute. Vamos ver agora. 30 segundos pro final do segundo assalto. Trabalha bem o Whindersson. Jab direto. Ganjo da linha de centro do Popó. Popó responde com dois, três jabs. Mais umzinho. Mais um jabzinho conectado. Jab de esquerda conectado pelo Popó. Outra vez. E os jabs estão entrando tudo, hein. Upper cap também entrou. Ó, ó, ó. Bambiou. Nossa senhora. O cruzado de direita passou no vazio. De esquerda entrou. O Whindersson balançou. Outra vez. Olha o Whindersson. O Whindersson foi pó demais, velho. Ou. Aguentar a pancada do Popó, velho. Nu, velho. Balançou ali, velho. Ali deu um leve curto. Um leve curto circuito. Sabe que curto circuito quando dá aquela piscada na luz e volta rápido? Aconteceu isso com ele ali, velho. É, ui. É, ui. O Popó tá de brincadeira não, velho. É, o cara... É a sensação do cara que é acostumado a lutar, velho. O cara que é acostumado a nocautear o cara no ringue ali, voltando depois de um bom tempo parado, aposentado. Adrenalina deve ficar a mil, velho. O cara deve ficar com vontade. O cara tem que controlar o ímpeto dele para não nocautear, velho. Porque a vontade do cara é... Não, eu não vou nocautear. Porque o cara é nocauteador, velho. Aí fica meio complicado, né? O cara sabe que é um evento festivo, que é algo... É algo que, tipo assim, é sério, mas não pode ser sério demais. O Whindersson tá usando a pior estratégia possível, né? Que é querer caminhar pra frente ali com a guarda alta. Ele acaba se tornando algo fixo pro Popó, que é um cara que tem um punch muito duro. Ele tá pegando uns punchs duríssimos. O Whindersson tá até suportando bem. E o Whindersson tem que movimentar mais. Andar pra trás, caminhar, tentar sobreviver, fazer com que talvez Popó canse. E ele consiga se soltar um pouco mais. Mas, por enquanto, Popó, muito superior. Vamos lá pro terceiro assalto. Olha o jab direto do Popó de novo. Whindersson Nunes, tá aí com calção branco, luvas vermelhas. Esse é o Fight Music Show. Direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina pra você. Ligado, ligado em todo o Brasil aqui na tela do Canal Combate. Dois jabes de esquerda do Whindersson. Cruzou a direita por cima o Popó. Toca mais uma vez o frota do Whindersson que responde um pouco mais agressivo. Olha o movimento do cara. 46 anos, hein, velho. Vamos ver o Popó, o homem dos seus 46 anos. Whindersson com 27. Vamos ver se vai prevalecer a experiência do Popó. Ou a juventude, a raça do Whindersson Nunes, hein. Vamos ver. Passam suas apostas aí na hashtag boxe. No combate, deu seu palpite pra gente, interaja conosco. Olha aí o Popó. Se livra bem. Cruzado do Whindersson. Cruzado de esquerda do Popó. Entrou. Popó dá um sorrisinho. Faz jogo de pernas de um lado pro outro. Fintou ali o golpe com a direita. Jogou a canhota. Fez bem. Mexendo bem a cabeça. Tá rindo, Popó. Tá rindo, Popó. O Whindersson também. A galera gostando. Popó ficou... O Whindersson tá com o abdômen em dia, velho. O Popó bateu muito ali no abdômen ali, velho. Bateu muito na linha de cintura, velho. O Whindersson tenta se proteger. O golpe bate em cima, bate embaixo. Popó muito, muito, muito ágil e bate pesado demais. Olha lá, vai ganhando confiança um pouquinho mais do Popó. Vai baixando um pouco mais a guarda. Mais a rapidez, a agilidade, a precisão do golpe. Você viu? Espera aí, como é que entrou? De novo na linha de cintura. Aí o Whindersson tentando o gancho. Cruzada à direita. O Popó é o último golpe conectado nesse terceiro round. Tá todo mundo ligado. É, pessoal. Olha lá, Herbert Conceição. Sensacional, sensacional. O Popó agora se soltou um pouco mais, né? Deu um show aí. O boxeou, demonstrou muita técnica. O Whindersson tentou... Dá uma ajeitada na câmera aqui. Achar o Popó, mas é difícil. A gente sabe que é difícil. É mais de 20 anos de boxe aí, meu filho. Então não é tão fácil assim. É, tá pra brincadeira mesmo, pessoal. O Whindersson aí, muito corajoso. Tem que respeitar a coragem do Whindersson. Mas tá tomando um atraso aí, Popó. Mais uma vez superior. Mas tá sendo um grande show acima de tudo, Rony. É, o Whindersson tá bastante castigado, né? Ele tá aguentando bastante pancada. Analisa. É, o que o Lucas Mineiro tá falando, né? Tentar achar ali uma distância, um tempo maior. Porque o Popó caminha muito bem. Ele sabe muito bem o momento exato de golpear, de entrar e sair. Deu essa brincada aí, né? De movimentação de perna ali no finalzinho do round. Lembrando que são oito, né? Também são rounds mais curtos. Mas também o Popó tá movimentando bastante. Ó, quarto round. Vamos pro quarto round. Quarto round. Quarto round. Abaixo da linha de cintura do Popó, o árbitro chamou a atenção do Whindersson. E toma aquele gancho ali, tomou o uppercut também, tomou o cruzado de direita. O Whindersson reclamou que o golpe foi atrás da cabeça, na parte de trás da cabeça, ali na nuca, né? E o Popó agora conectando. Ó lá. Amper e gancho da linha de cintura. Amper e gancho da linha de cintura. E o Whindersson respondeu também com o gancho da linha de cintura e o uppercut de direita. Aí o Popó bateu de novo. Embaixo e em cima. De um lado pro outro. O Whindersson enfrentando o Popó ali de gol pra gol. Não tá respeitando o nosso tetracampeão, não, hein? Passamos da metade do quarto assalto. São oito rounds de dois minutos. Ó o Whindersson tentando encurralar o Popó ali. Esse é o erro dele. De novo, não baixa a guarda não, Whindersson. Não baixa a guarda não. Gancho do Popó, o Whindersson também. O Whindersson bateu também, só que bateu de novo. O Whindersson abaixo da linha de cintura. O Popó dá uma calma aqui. Vamos lá. Últimos 30 segundos desse quarto assalto. O Popó conecta três golpes. Ó o cara do Whindersson. O Whindersson já tá todo arregaçado. Dois jabs cruzado de esquerda, direto de direita. O Whindersson mexendo a cabeça. Isso aí, ó. O Whindersson mexendo a cabeça. Disposição, hein, Whindersson. Show de bola. Vamos pros últimos dez segundos. Dois, três, quatro. Jabs conectados. Cruzou a esquerda o Whindersson. O Whindersson uppercut. Foram dois de esquerda conectados pelo Popó. É, moleque. Respira, Whindersson Nunes. Respira que é de graça. É, tá resistindo. O cara tá resistindo bem. Quinto round. Quinto round. Então, diminuindo até ali um pouco o ritmo. Mas eu tô impressionada mesmo com o ritmo. O ritmo que o Popó imprime, ele é muito rápido. E continua no mesmo volume desde que começou o combate. É, velho de Conceição. É, velho de Conceição. Pois é. Pois é, ó. O Popó aí mostrando que tá muito bem fisicamente, né? Com o ritmo intenso aí do início ao fim do round. Mesmo sendo a luta de oito rounds, ele não tá se poupando, não tá poupando energia. E o Whindersson, nesse round, conseguiu se soltar um pouco mais, né? Talvez ganhou um pouquinho ali mais de confiança. Mas eu digo que é perigoso o Whindersson se soltar. Porque quando ele conseguir acertar um golpe aí no Popó, o Popó com certeza vai querer descontar. E é melhor o Whindersson proteger esse pígado e esse baço dele aí. Porque o Popó já tá explorando. Quinto round. É verdade. Vamos lá, o quinto assalto já tá em andamento. Aí o Whindersson tocou o gancho. Entrou no índice do Popó. O Popó responde com o cruzado. E agora os jabs. Um minuto e meio. Primeiros 30 segundos desse quinto round já foram. Aí você vê, o Whindersson continua, né? Andando pra frente, sorrindo, curtindo, se testando, aguentando. Tô impressionada com como é resistente o Whindersson. Ah, e conecta mais uma vez o gancho do índice do cintura do Popó pegando na região do fígado. Vamos lá. Fechadinha ali o Whindersson de novo. Trabalhando no índice do cintura do Popó, mas tá batendo embaixo do índice do cintura. Dá pra ver nitidamente. Tem que caprichar um pouco mais aí essa alça e massa de milho. Oh, o Popó pegou o leves, senhor. Olha lá, muito preciso os golpes da linha do cintura do Popó. O Whindersson responde também, trabalhando dois, dois gans, fez banho, esquiva o Popó. Responde com o jab, agora direto de direita, tocando o frontal do Whindersson. Ele encaixa bem o golpe, de novo é tocado na linha do cintura. Aí, os golpes, aí, os golpes nas costelas ali. Esse é o poderoso do Popó. E o Whindersson vai aguentando bem. O Whindersson vai aguentando bem. 30 segundos pro final do quinto round. Aí, o Popó buscou o clinch pra dar aquela respirada. Ele trava os dois braços do Whindersson. O árbitro foi lá, chamou atenção do Popó. De novo, o Popó bate na linha do cintura. E o uppercut conectados ali pra cima do Whindersson, que outra vez encaixou bem igual que fizeram a linha do Whindersson. É, o Whindersson resistiu, resistiu bem. Você tem que estar com o gás em dia, pessoal. Você tem que estar bem preparado fisicamente, entendeu? Porque é complicado, velho. Você aguentar ali, movimentar, ficar com o braço, braço pro alto, se defendendo, dançou o tempo todo, filho. Você é doido? Se não tiver preparo, filho, rapidinho o gás acaba, rapidinho você se entrega. Já viu que os lutadores que estão lutando, que, tipo assim, no primeiro round, eles dão a quecais deles. E não consegue nocautear, não consegue fazer nada. E chega no segundo round e já não vale nada. É o lutador de explosão. É igual o Vitor Pelfort. Vitor Pelfort era a quecais de explosão. Se ele não nocauteasse no primeiro round, segundo, terceiro e acabou. Aí já era. Aí era só o Deus do Zaku. Popó, tem uma patada forte. Olha lá, bailando novamente no ringue, fazendo o jogo de pedras. O Popó aguarda a marcha. Entra rapidamente ali com o jab direto. O jab de novo, foram dois jabs agora de esquerda, o direto. E o gancho da linha de cintura. Teve até o upra cutzinho ali de esquerda. Joga de novo. Ali a canhota, o Whindersson tentando aquela enquadrada ali no Popó. O Popó responde com o jab direto. Whindersson Lundis partindo pra cima. Entrou com o gancho também na linha de cintura. Cruzado de esquerda e de direita. O Whindersson balançou. Boa sequência do Popó. O uppercut e o cruzado de direita. Whindersson balançou. Aberta a contagem. Pegou no pé da orelha. Pegou no pé da orelha. Opa! Opa! Pegou! Pegou! Ha, 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 ha! Pegou! Desligou por um minuto e voltou. Essa é... Esse curto de quinta foi mais demorado. Ó, bambiou, foi pra lá, voltou. É! Apagou no leve momento. É! Abriu contagem pra ver se... No pé do ouvido. Aquela famosa patada. Pé do ouvido. Aquela que você escuta o seu... Não, 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 não. Não, 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 não. Tá recuperado ali o Whindersson. Tá vambora. Gancho da linha de cintura de novo. Trabalha com o uppercut. Foram dois. Agora vai castigar a linha de cintura. Ih, de novo entrou a canhota. Uppercut. Novamente aberta a contagem. Novamente aberta a contagem pro Whindersson Nunes. O árbitro preocupado com a integridade física do atleta, é lógico. Abriu contagem. Pra ver se tá tudo bem. Tudo certo. O árbitro recomeça o combate. Na verdade, acabou o sexto round, né? É, o Whindersson resistiu bem. Sexto assalto foi pra conta. Um minuto pra dar uma respirada e respira que... Epa! Sexto round, hein? Sexto round! Vamos aí, Sam. Olha, tô impressionada realmente, como eu falei, com... Como tá aguentando bem o Whindersson. É, foi o round que o Popó levou ali, né? O gás do Whindersson Nunes tá bom, velho. Eu também tô impressionada com... O cara vem bem preparado. O cara vem bem preparado. Apesar que é round de dois minutos... Mas é complicado, velho. ...aposentado, vem se apresentando muito rápido, com as mãos muito poderosas e muito potentes, né? Quando pega essa combinação que ele faz, dessa... Quando ele volta esse gancho na linha de cintura e depois ele joga a mão por cima... Nossa, ele dá um... Aquele arrepio que, assim, realmente tem mãos de pedra. É, Bet Conceição. Pegou no queixo, velho. Pegou na ponta do queixo, velho, ó. O poder de nocaute de Popó, né? Penúltimo assalto. Com 46 anos, ele não perdeu o poder de nocaute. Penúltimo round. É como eu sempre falo, o poder de nocaute... O nocauteador, ele é um nato, né? Você nasce no nocauteador. Você até consegue desenvolver força ao decorrer do tempo. Um cara que não é nocauteador. Mas quando tem aquele cara que dá aquele golpe, o cara cai lá morto, na linguagem popular... Batendo muito na região da cintura, velho. E elimina o ar, velho. A mina, você respira com mais dificuldade. Vai sua resistência e ir embora. Os caras batem muito ali, velho. Aberta a contagem novamente para o Whindersson. Aberta a contagem novamente para o Whindersson. Popó veio que veio nesse sétimo assalto aí. E o Whindersson está com um sorrisão de orelha a orelha. De novo o Popó castigando a linha de cintura do Whindersson Nunes. Se fecha o Whindersson, Popó outra vez conecta o ganjo. Olha lá. E é rápido demais naquela mão direita. Bate pesado com a canhota. Nossa, velho. Se dá um bom nesse meio que o custo sai nos 10 dias, velho. A linha de cintura, protegendo o rosto. E ainda tentando responder. Popó conecta dois, três, quatro. Golpes ali com a canhota. Outra vez, olha lá. Jebzinho vai entrando. Jeb de direita também na movimentação. Na passada do Popó, o Whindersson vem pra cima, não se entrega. Outra vez o Jeb entrando direto também. E o Whindersson cansou, hein? Jeb, Jeb, gancho na linha de cintura, mas ele não se entrega. É um guerreiro, o Whindersson Nunes. Não se entrega e vem pra cima. Aí o Popó trabalha. A canhota e o cruzado de direita, gancho e o uppercut. Chegamos ao final do sétimo assalto. Mais um minuto de intervalo para o Whindersson Nunes. Vamos pro último round. Vamos lá pro último round. É, muito bem, velho. Segurou bem as pancadas. Muito bem. Tá não, mas o Popó deu uma segurada. O Popó não partiu com tudo pra cima. Porque ele sabia que se ele fosse com tudo pra cima, ele acabava com o Whindersson Nunes. Pois é, Popó. Muito superior. A gente já esperava, sabia. E a gente tem que agora analisar como se comporta diante dessa situação o Whindersson. Que tem se comportado muito bem. Que tem demonstrado muita garra aí. Que tem deixado um exemplo pra quem tá assistindo. De como ser guerreiro, de como não desistir. Já tomou muitos golpes duros ali. Passou por muita situação difícil durante a luta. Mas tá aí, guerreiro, não desistiu. E queria parabenizar o Whindersson aí. Parabenizar o Whindersson também tem com 46 anos. O Whindersson não tá respirando com dificuldade. O Whindersson tá saindo meio travado. O Whindersson tá saindo meio, 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 meio imprensado. Meio dolorido. Até pra respirar tá doendo. É. O Whindersson Nunes aí, o carinho e o respeito dos dois. Vamos lá, abertura daquela última conversa ali ao pé da orelha. E vambora. Vamos lá pra gente fechar essa festa aí com chave de ouro. Olha o último round. Aí o Popó, vamos ver o Popó como é que vai se comportar. Vamos ver se o Whindersson vai aguentar agora. Esse aí o Arcelino Popó Frentas. Olha lá, apertando o passo pra cima do Whindersson. Whindersson também vem pra cima. À medida do possível fazendo... Aí colocando em prática o que ele aprendeu ao longo desses últimos meses. Trabalhou intensamente. O Whindersson Nunes se preparou demais pra essa luta. O Popó recebe ali o jab de esquerda do Whindersson. Baixou a guarda, virou o rosto. O Whindersson parou. Tinha que ter apertado o passo o Whindersson ali, mas não caiu na armadilha do Popó, não. O Popó conectou os golpes, dá um sorrisinho, recua. Baixou a guarda. Toca de novo o Whindersson na linha de cintura. O Whindersson responde com o jab de esquerda. Soltou o diretor de direita, mas não acha nada. O Popó é muito rápido. Olha lá. Olha lá. E se garantindo só nas esquivas. Ih, rapaz, olhou até pro lado o Popó. E responde com o gancho da linha de cintura do Whindersson. Vamos caminhando pra reta final da luta. Ou a sequência do Popó de novo. Ele recua, faz o jogo de pernas, trabalha rapidamente o jab direto. Baixa a guarda. O Popó é o Popó. O Popó luta muito, velho. Soltou no cruzador de direito. Ó o respeitado. Soltou o jab direto, não acha nada. Popó responde com o diretor de direito. Os dois vêm bailando, bailando no ringue. O Whindersson se fecha, entra na brincadeira do Popó. Joga jab. Cuidado aí, Whindersson. Cuidado, ó. Também se garantindo na esquiva o Whindersson. Vamos ver o Popó se vai soltar. Aquele poderoso pra nocautear agora. Olha lá, jogou à direita. O Whindersson recua. Fazendo ali, também se garantindo na esquiva o Whindersson no unis. Aí a movimentação do Popó. Soltou o direto de direito o Whindersson. Não achou nada. O Popó trabalha intensamente ali em cintura do Whindersson. Cruzou a esquerda, cruzou a direita. O Whindersson também cruzou a direita. O golpe passa no vazio. Ele se fecha. O Popó trabalha de novo ali em cintura. Whindersson aceitou a trocação. Aí o Popó. Aí o Popó. Aí o Popó. Aí o Popó. A intervenção no árbitro. E o fim de papo foi pra conta. Aí, encerrou, velho. Encerrou, encerrou. Você viu que eu estou empolgado no final ali. Falou, chega, chega. Tá de parabéns, velho. O evento foi top, velho. Foi top. Foi top, velho. Foi mais do que eu esperava. Foi mais do que eu esperava. Eu esperava, assim, uma coisa meio que encenada. Uma coisa meio que de amizade, entendeu? Mas foi realmente, velho. Foi algo bacana, velho. Popó, serenei o Popó de freio. Treta campeão, velho. Treta campeão. O cara tem que respeitar, velho. Eu bato palma pra esse cara porque fazer o que ele fez, sem incentivo, sem patrocínio, difícil. Na época, vindo de periferia. Chegar onde ele chegou a ser tetracampeão mundial, não é pra qualquer um, velho. Do mesmo modelo, o Whindersson Nunes. O cara que veio do nada, do Nordeste. Lugar difícil. Subiu na vida. Se tornou um dos maiores moristas do Brasil. Ganhando o que esse cara ganha, velho. Mais de sei quantos milhões de seguidores. É algo pra se exaltar. É algo pra olhar e ver como exemplo, velho. É do Brasil. É do Brasil. Então eu valorizo esse tipo de coisa, velho. Eu valorizo. Entendeu? Top. 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 Então é isso, pessoal. Essa foi a luta do Acelino Popó de freio contra o humorista Whindersson Nunes. Eu gostei bastante. Eu confesso que eu gostei bastante dessa luta, velho. Achei interessante. Eu vi que o Popó deu uma segurada ali porque... Tipo assim, usou 20% do potencial dele. Mas os 20% dele foram suficientes pra deixar a cara do Whindersson uma rotada. E o Whindersson Nunes... O Whindersson Nunes também por ter promovido esse evento. Pra mostrar, por mostrar pros brasileiros que nós temos um treta campeão mundial de boxe. Um cara que lá fora seria reconhecido, seria exaltado aqui no Brasil. Tava ali meio que esquecido, velho. Poucos seguidores na rede social. Sem notoriedade nenhuma. E o Whindersson Nunes fez esse evento pra trazer... Pra trazer... Pra mostrar que o Popó é um grande campeão, velho. Então é isso aí, pessoal. Já se inscreve no nosso canal. Já deixa aquele like gostosinho. Compartilha os nossos vídeos. Pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis. Tamo junto. Tô... 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 Tchau, tchau.